Aí vai manchando o short do artista Para marcar a saudade Assim cantava José Mendes Minha cordeira deve ir que o bateto Deu oito baixos pra me acompanhar E quando eu abro esta minha gaita e canto Fiz-me saudar no chico até o horário E de vez em quando só por brincadeira A gaita velha chora nos meus braços Até o velho de noventa Tão dançando o bebê no alopado Até o velho de noventa Tão dançando o bebê no alopado 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 Assoviei pro meu cachorro velho E do meu lado nunca teve medo Tão dançando os pente e pocho na garota Regue as cultas bem firme nos dedos O meu destino já está marcado A grande festa lá nos árvores E madrugada no romper do olhinho Que o sol nasce iluminando E é uma cabela chama doce E a lixinha da sarampada Tão dancochilha, peda e espia-poide E na canhada o galo vai gostando É o que atimido a lei da natureza Passou-me a sua no trabalho Ação do bebê no alopado Nas fila da cidade me casei na serra Com a minha varieira moça na radefoca O dia eu mostrei, eu e os canilzela Que se a não varieira me cabrava Nos fila da cidade me casei na serra Tô me enganando, você lá é forte Porque eu estranhei os caminhos E se alemanhando, aqui eu já vou me voar Temos o nome do Globo, estamos diretos aqui Da cancha de bocha do Soares, o Curso aqui Trazendo a apresentação Onde o Cebola já arredou, já foi embora Ovelha Negra já tá dormida essa hora